Olá clientes e amigos do Guarani Auto Peça, sempre com vocês trazendo novidades pelos melhores preços e falamos aqui da nova sede Guarani Auto Peça já trazendo promoções para vocês. Tanque de combustível Sundal Hunter 100 cilindradas, código 03, Laudo Tecno, possui amassados, bolhas e arranhões. Então vamos ver, a tampa está vedada para não entrar sujeira, por isso vocês vão ver esse adesivo meio alto aqui, não é arranhado, não é estragado, aqui também é outro adesivo que tem gente que confunde, acha que isso aqui é arranhado no tanque, não é, tá gente? É a fita adesiva que deu entrada de ar. Então está aqui, R$ 85,00 esse tanque, produto está com a lata boa do lado de cá, logo aqui em cima a gente repara que tem uma amassadinha leve, volta facilmente com o martelinho de ouro e do lado de lá que eu vou estar mostrando. Mas vamos ver aqui, lateral do tanque perfeito. De detalhe também fala que tem bolha, então está aqui ó, bolha na pintura, tá gente? Tem aqui, tem aqui em cima, provavelmente um pouco debaixo desse adesivo, tá? Voltando os amassadinhos, dando polimento, o tanque fica bem novinho. Mostrar aqui para vocês, ó, o amassado aqui ó, o tanque caiu de lado. Então voltando esse amassado aqui ó, vamos falar assim de modo técnico. Um profissional na área de martelinho de ouro vai cobrar aí na faixa de R$ 50,00 a R$ 80,00 para voltar esses dois amassadinhos, esse e aquele lá de cima. E geralmente por R$ 100,00 ele já entrega o produto desamassado e polido, tá? Então o produto realça bem, fica bem novinho. Ficou interessado? Você vai pagar apenas R$ 85,00 se você estiver procurando para a sua Hunter 90, 100 cilindradas. E também para você que trabalha com customização de motos, está em busca de um tanque desse aqui ó, perfeito, custo-benefício para você. Interessados devem contactar via WhatsApp, prefixo 31, fone 9-9627-6566. Se tiver Instagram, siga a gente, Guarani Autopeças Oficial. E se inscreva já no canal do DJ Gummer 1, deixe seu like, assine as notificações, balança o sininho aí para você não perder nada a respeito do Guarani Autopeças. E aí E aí E aí E aí E aí